Gente, pra quem não assistiu o último vídeo, vai assistir, eu não tenho nem força mais pra chorar. É, eu só tô pensando agora só em ligar pra alguém que me ajude. Eu sei que essa pessoa é meio doidinha, mas eu sei que ela se importa comigo. Oi amiga, tudo bem? Oi Elisa, você tá ocupada. Você tá chorando? Elisa, você pode vir aqui em casa, por favor. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tô indo aí agora. Você pode vir aqui, por favor, eu te conto depois. Vou deixar, ó, cinco minutinhos eu tô aí. Tá bom. Meu Deus, tá, tchau, beijo, até aqui a pouco. Ai gente do céu. Mas enfim, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, porque... Ele tá tirando todas as coisas lá de dentro do quarto. E tá tudo bem, eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem, gente. Amiga, o que foi? Olha, meu Deus, o céu que você tá chorando. Ai que Deus, você tá passando mal. Alguém morreu. O que aconteceu? A gente sabe aqui no quarto. Calma, deixa eu gravar. Chua. O que foi, minha? Calma. Estou te ensinando. Escuta. Eu e o André, a gente vai separar. Quê? Vocês estão ficando doidos? Por que vocês vão separar? Porque não dá mais certo. Calma que dá certo sim, não fica assim não. Dá certo sim, não dá com isso. Não dá, Elisa, a gente só briga o tempo todo. Não, mas isso aí faz parte, Pati, tá tudo bem. O tempo todo. Dá um resolvido, você tentou conversar com ele? Já conversei, você não tem noção. Eu fiz uma surpresa hoje à tarde. Eu coloquei, eu coloquei peda de flor na cama. Eu coloquei, eu fiz esse café da tarde, escrevi uma carta pra ele. Mas ele rasgou a carta na minha cara. Sim. Sabe, Elisa, tipo, eu não tô querendo colocar a culpa só nele, porque a gente tem brigado muito. Eu sei que eu também tenho culpa, sabe? Você pode resolver, pelo menos. Eu sei, mas só que foi tarde demais. Não, não é tarde demais não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pra com ele. Não, calma, espera. Elisa, ele vai ficar bravo, ele vai achar que eu que mandei. Ai, meu Deus do céu. O vídeo apareceu no meu canal da Pathy. Feliz vídeo. O que foi? Tá aberto. Olha só. Que palhaça dessa de você, Ana, desde o meu avô de separar? Eu não tô te entendendo não, meu filho. Você casou sabendo que até briga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O casamento é pra sempre, meu filho. O casamento é pra sempre. Não é assim, ah, briguei e vou separar. Você achou que é o que? Festa? Que é um filme? Elisa, eu já tô decidida. Eu tô indo embora. Não tá decidido com a mesma nenhuma. Graças, ela fazer o que? Vai embora? Você parou isso? Você tava sabendo que não podia, né? Eu vou viver minha vida e ela viver dela. Vem com sério. Mas você casou por ela, sabendo que até briga. Casamento não é perfeito não, meu filho. O que era a realidade. Elisa, você nem é casada. Quando você casar, você pode falar alguma coisa. Eu gosto muito de falar isso, tá? Porque eu sei que casamento não é perfeito. Só que é lindo o casamento. E eu sei que ela tentou conversar com você porque ela me falou. E você mentiu, você rasgou. Elisa, mas você nem sabe o que ela fez também. O que ela fez? Ela te contou o que ela fez? Conta pra mim. Ela contou a história inteira? Fala. Você tá aí me julgando. Você nem sabe o que aconteceu na nossa vida. A gente é um casal. Cara, mas não interessa. Os dois podem estar errados. Só que se vocês conversarem, dá tudo certo. Você acerta e dorme que amanhã é outro dia, meu filho. Elisa, por favor, não se mete. Tá decidido. Olha só. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora hoje. Se eu quiser, eu posso muito bem decidir fazer você chorar também. Então você presta muito bem a atenção no que você tá fazendo. Se você quiser me fazer chorar, minha filha, você tem que fazer chorar lá em BH. Porque nem aqui eu vou estar mais, tá? Não, o quê? Você não vai me... Meu Deus, você tá ficando louco, André. A sua esposa, você não pode ter pra mim. Era a minha esposa. Ela é a minha esposa. Ela é a minha esposa. A gente vai te dar. Se eu tiver um minuto a mais, só porque eu vou abrir minha. Elisa, por favor. Repara. Por favor. É a minha vida, dá licença. Eu te agradeço pelo que você tá tentando fazer, mas não tem como. Tá bom? Eu tô chorando. Eu desespero. Eu também tava chorando. Eu vou chorar a viagem inteira. Eu vou de carro daqui até lá, 12 horas de viagem. Sozinho. Mas você vai me dar uma esposa, André, por favor. Elisa, eu não vou te pedir mais. Mas por favor, André. Eu não vou te pedir mais. Por favor. Por favor. E aí? E a outra fechou a porta. O que aconteceu? O que ele falou? Ele não tá decidido. Ele tá decidido. Ele vai mesmo pra lá. Olha, fica tranquila. Eu não tenho que ir. Mas eu tentei. Eu tentei arrumar a situação, sabe? Mas ele não quer. Eu não quero. Falei que casamento fica sempre, que ele casou sabendo disso. Daí ele falou pra mim que eu não posso falar isso porque eu não sou casada. Mas é... É verdade o que eu disse. Só que... Tá bom. Não tem o que fazer. Meu Deus, eu vou ter aqui, tá? O que? Não, mas já não. Não. Pelo amor de Deus. Dorme aqui com o bagulho. Eu não vou conseguir dormir hoje. Mas qualquer coisa, você... Você me manda mensagem. Eu sou... Mas Elisa, fique aqui comigo. Olha, minha querida, me perdoa. Mas a minha mãe tá me mandando mensagem aqui agora, ó. Deixa eu ver. Manda mesmo. Ó, eu tô mandando mensagem aqui, ó. Eu tô arrasada. Eu preciso ir, tá? Se cuida. Para tudo certo. Eu vou estar olhando pra você, tá? Mas eu vou ter que ir rápido. Rápido, tá? Dá tchau pra ela. Tô com Deus, tá? Qual coisa você me fala. Tá bom? Deixa eu ver o dia, tem. Gente, olha, vocês estão bem, né? Tudo isso aqui que tá acontecendo. Mas eu, como melhor amiga da Patrícia, eu não posso deixar isso barato, tá? Eu não vou dizer que esse casamento acaba assim, não. Eu vou resolver isso. Mas pensando bem, são 12 horas, cara. Não, Elisa, cai na real, minha filha. É sua amiga, você tem que ajudar o casamento dela. Vai, tá tudo certo. São 12 horas, mas é tudo certo, entendeu? Eu vou levar vocês comigo no que eu vou fazer. Parece loucura? Parece loucura. Mas não pra mim, né, gente? Porque aqui... Tá, eu tô pensando em não fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Só assim eu vou conseguir convencer o André que ele nasceu pra ser marido da Patrícia e a marida... Ah, a Patrícia nasceu pra ser mulher dele. Eu falo, a marida, gente. Mas, pelo amor de Deus, olha, nesse espacinho é tão pequenininho. Tá, mas não tem outro jeito. Ai, 12 horas. Nada nesse... Porta-mola. Ai, treino apertado, gente. Minhas perninhas não cabem aqui. Como é que fecha? Vai rápido antes que o André chegue. Gente, calma, tá difícil. Ai, meu Deus, tô escutando um barulho pro André. Acho que ele tá vindo. Agora não tem mais jeito. Eu já entrei. Já. É isso, então. É. Queria te agradecer, tá? Queria te agradecer. Porque... A gente tentou e... Você foi uma mulher maravilhosa. Mas a gente sabe que não dá mais. Tá bom. Obrigado, tá bom? Fica com Deus. É um beijo na sua mãe, no Gabriel, no João. A gente se fala. É isso, então. É. É melhor eu ir. Toma o controle. Tchau. 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 Amém. Não é isso. A vida que segue.